Põe no baú do caminhão, que nós já dá um jeito no carro. Fechou, fechou, fechou. Ô, Bagota, senta-me para o Muneixo e... O que é que fala? 30 minutitos. O que é que a gente tenta vender uma parafala? Qual é uma corrida, qualquer coisa, ou tenta vender as parafala, pode ser? Tá, qual o valor mínimo? 65. 65? Tá. Isso, é que elas estão amarelas, então bota 60, tem que baixar, já está amarela. Exato, fechou, fechou. Tá foda essa porra, hein? Tem 22 minutos que dá para usar ainda. 22? 22, é, eu já fiz as poucas. E elas consertam uma vez ou não? Não. Tá. Mas acho que eles já estão em perseguição aqui por perto, dificilmente devem vir. Chegou. Pior que vieram mesmo. Pum, pá, 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 que pum, pá, pá. Valeu, seu policial! E a P central perseguindo aqui, o Skyline E-34 na cor branco, solicito que é R.E. total aqui por indivíduo, é imperseguível. Aí, Pagual, eles estão chamando que é, estão chamando que é R.E. Bagual é bom desfuga, né? Hoje, pela primeira vez, eu vou ver a fuga do Bagual. É, hoje eu vou ter o privilégio de ver pessoalmente a fuga do Bagual, porque disseram que ele é muito bom nesse P1. Não, calma, não elogio antes da hora, eu faço isso e dá ruim, calma. Retiro o que tu falou aí por enquanto. Não, retiro, tá tudo retirado. Ih, deram que até água agora. Caíram na água. Caíram na água? Nem foi dentro. Olha o Zeeagle aí. Zeeagle, zeeagle, zeeagle. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. O doido, o Igor. Eu, tamo livre. Liberdade de cantor. Quer beer? Quer beer pra não vender as drogas? Vamos lá, é lá mesmo. Já para nesse caixinho aqui que eu roubo. Aí, Bagual. Oi. Tem uma música que tu cantou esses dias aí. E tá na minha cabeça, aquela do Eduardo Costa, sabe? Nós precisamos conversar. Obrigada pelo seu Pix, meu lindo. Toma junto. Todas as coisas no lugar. Eu não falei que eu vou tudo dar bom pra Paula. Tá. Ela deu pra preço de 150. Tá bom? Como é que cê vai? Não sei se você não pagando nem o que cê tá pagando pra Paula. Ela deu 150? Não ganha até? É, eu vou da semana. Semana. Olha um pouco de serviço, agora tá bom. Mas eu tô limpa pra ela. Cara, pera aí. Eu tô com pouco espaço aqui, chato. Deixa eu mexer aqui no meu café. É, mas tá começando a chegar, ó. Eu vou assustar eles aí. Ele chegou a moto. Pode vir, Mazab. Chegou a... Acho que eles nem vão atrás. Só vai, só vai, só vai. Volta atrás, Mazara. Vem que ele vai te pegar. Pera aí, chato. Olha aqui, não tem isso, maluco. Olha isso aqui. Olha aqui. Caralho. Que isso? Bora, bora. Que isso? QAP total, hein? Uma operação inteira com uma venezinha de droga. Aí, Bagual. Pelo amor de Deus, Bagual. Rapaz, cara, é muita polícia, gente. É polícia para um caralho. Legaliza telepatia. 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 Se eu conheço bem, Bagual. Ele deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Desafio, né? Acorda e veio mais pela emoção, cara. É polícia para um caralho. Você não passa em hidrantes, tá? Bem. Não, eu te digo, vai se passar também. Aí, rapaz, eu fujo no pezinho. É, agora eles já deu o que até lá. Caralho, olha isso, chat. Cara, é muita polícia, cara. Opa, sabe me dizer aí, as parafalsas, elas estão em qual cor delas? Amarela, né? Amarela, 22 ou 23 dias. É um, dois. Perfeito. O que é isso? Bom, eu tenho alguma coisa. Caralho, eu tô do nada. Caralho, eu tô do nada. Caralho, o Bagual conhece. O Bagual conhece cada bequinho, cara. Cada bequinho da cidade o Bagual conhece, cara. Cada bequinho. Meu gerente tá no scooter? O gerente tá dando fogo aqui. Peraí. O Bagual conhece cada bequinho. Caralho, o Bagual. Caralho, o Bagual. Cara, dá até agonia de ver ele. Porque parece que ele vai bater a qualquer momento, cara. Bagual no P1. Caralho, o Bagual. Eu juro para ti para o Bagual. Eu achei que ia apelar para a Ampa. Foi muito bom, cara. Tem uma VTR, vim. Tem VTR, vim. Caralho. 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 É. É. É isso. E aí? Brabo demais. Esse é o nosso gerente.